As florestas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, um processo natural que ajuda a diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera. Cada hectare de floresta é capaz de absorver entre 150 e 200 toneladas de carbono. A quantificação do carbono é uma etapa importante na gestão florestal e no combate ao aquecimento global. Normalmente, a medição é feita através do corte e da pesagem das árvores. Uma Universidade de Londrina desenvolveu uma nova técnica, baseada num scanner a laser, que permite criar um mapa florestal a três dimensões. A pesquisa está a ser realizada no University College, em Londres. Podemos usar o laser para calcular de forma correta o volume das árvores. Depois dessa medida, precisamos também da densidade da madeira. Com o volume e a densidade, podemos estimar a massa das árvores. Graças ao scanner a laser, calculamos o peso das árvores. Segundo os cientistas, os dados recolhidos são fiáveis em 90% dos casos. A fiabilidade das técnicas mais antigas não ultrapassa os 40%. A informação obtida graças ao scanner pode ser cruzada com fotografias, de modo a gerar um retrato 3D. O instrumento é colocado num tripé e gira à volta, lançando um feixe de laser. Cada vez que o feixe de laser dispara, milhares de vezes por segundo, a máquina registra a distância que o laser percorreu, a distância entre o laser e o objeto. Dessa forma, obtemos uma fotografia 3D de tudo o que rodeia a máquina. O novo scanner foi testado recentemente na Amazónia no âmbito de um projeto que visa analisar o impacto da seca nas florestas tropicais.